O valor de uma alma, Maralima Na estrada com Jesus Adorando ao Senhor em todo o tempo Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma Nem todos os recursos humanos Poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro Do mundo inteiro É pouco demais Pro valor de uma alma Poder comparar Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela Imenso amor Selando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado Chorando, chorando Sofrendo Sofrendo, gemendo Com fardo com fardo Com fardo, pesado de dor E se ela chegar E se ela chegar E se ela chegar Perecer Você é o culpado Tenha o culpado Porque uma alma Porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro Custou muito caro É necessário sentirmos por ela Imenso amor Selando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Irmão, você lembra Do índio, mestre amado Não foi um pedido Mas ordem Que ele nos deu Como podemos ficar Com os braços cruzados Se ele de braços abertos Por todos morreu Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela Imenso amor Selando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma